Falando em delícias, tem minha querida Kelly hoje pra ensinar, menino, Kelly. Que presente lindo do Dia das Mães, né? Opção de sobremesa, que não é só uma sobremesa, mas também é um presente. É um presente e uma sobremesa. Olha só, a Kelly sempre inova nesses períodos festivos, né? Olha, menino, mas é que tem muita coisa, Kelly. Tem, bastante. Bastante coisa. Olha só, Kelly Cake, já segue o Instagram da Kelly, se você não sabe o que presentear. E já leva aí pro almoço de domingo, porque todo mundo vai praquele almoço especial no domingo, né? Sim, e todo mundo quer uma sobremesa. Todo mundo quer uma sobremesa. E olha só, você já chega com um presente, né? Fora os que você já comprou. Aqui é só pra complementar. É só pra complementar, nem me venha dizendo assim, ah, pois eu vou levar isso como um presente. Também presente, viu? Porque a mamãe de vocês querem presentes pra elas, roupinhas. Não pra casa. Isso, olha, olha. Já fica a dica, viu? Essa mensagem de subliminar. Com certeza. Bom, gente, tá aqui a Kelly trazendo uma opção pra você também que quer empreender, que faz também, trabalha com doces, com confeitaria. Já fica uma opção linda. Esse daqui é de brownie. Isso. E eu vou ensinar a fazer esse aqui, que é um almoço de maracujá com manganacho de chocolate. Nossa, que lindo. Gente, o cheiro que tá aqui, vocês não têm noção. Esse tá uma coisa mais cheirosa da vida e lindo. E fica lindo, né, Kelly? Fica lindo, lindo. Você pode investir numa embalagem diferente, né? Porque, como eu falei, não é só uma sobremesa, é um presente, né? Um presente, excelente. Não só pra essa data festiva do Dia das Mães, pode ser pra qualquer outra data. Qualquer outra data. Amei, de verdade, viu, gente? E se você quer aprender também, já cola aí na nossa receitinha que a gente vai compartilhar com você aí. Vai lá, pode soltar, meninos. Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Suco de maracujá. Suco de maracujá concentrado, sem água, né, Kelly? Só o suco. Só a polpa, que eu medi, deu 100ml de suco concentrado. Pronto, 100ml de suco concentrado e a xícara de leite em pó também. Isso, a gente vai bater tudo no liquidificador. Aí o chocolate meio amargo e 150 gramas de creme de leite. A gente faz a ganache separada. Ah, ganache separada, né, Kelly? Aqui o nosso chocolate e creme de leite a gente vai fazer separadinho. Ah, gente, então tá aí. Então a gente vai começar aqui. Colocando aqui o creme de leite. Kelly, é tudo de liquidificador? Tudo no liquidificador. Acerta a ganache que a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas, acrescentar o creme de leite. Pra quem não tem micro-ondas pode também tá derretendo o chocolate em banho-maria, né? Aham. E aí depois mistura o creme de leite na mão e pronto. Tá no ponto de acrescentar. Gente, Kelly, pois é muito rápido, né? Bem rápido e bem prático. Você pode até fazer já na véspera, pode fazer no sábado. Porque aí já fica na geladeira, gelando no domingo, e você já não vai ter trabalho de fazer a sobremesa e já vai tá geladinha. Muito prático, viu, Kelly? Adorei. Aí colocamos aqui o leite condensado, o creme de leite. O suco de maraca. O suco concentrado. Já. Só a polpa já minerada aqui. Aham. Aí a gente vai bater aqui no liquidificador. Aí vai bater, né? Então aguenta aí que já já você bate. Aqui já é praticamente o mousse pronto, né? Isso, já é o mousse pronto. Aí você coloca na travessa da sua preferência. E aí em seguida você vai fazer o ganache e coloca por cima. Gente, quem aceita rápida, viu, gente? Olha, tá um cheiro tão gostoso, vontade já de mergulhar nessa sobremesa. A gente vai montar e vai mostrar pra vocês no Instagram, tá? Fazendo a ganache. Eita delícia. Olha a ganache aqui. Derreteu o chocolate, colocou o creme de leite. Faz a ganache e coloca já em cima do mousse já pronto. Feliz dia das mães.